Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e está começando a semana em dois minutos. A Valve revelou os valores do Steam Machine. A máquina vai ter modelos que variam de 480 a 5 mil dólares e está prevista para chegar em novembro. A Harmonix confirmou a produção do Rock Band 4 e olha que bacana, hein? As músicas que você comprou para os jogos anteriores vão funcionar no novo jogo. Vai sair para a Play 4 e Xbox One. A Electronic Arts fechou o estúdio Maxis, que é o responsável por The Sims, Sin City. Apesar disso, a franquia The Sims continua viva, a Electronic Arts garante. A Battletoads está de volta, hein? Pelo menos com uma aparição especial no Shovel Knight, que chega para a Xbox One agora em abril. A Microsoft vai lançar um acessório que vai permitir usar o joystick do Xbox One no PC sem fio. O estúdio chega no final do ano, mas ainda não tem preço. A Microsoft fez vários anúncios esta semana, em especial a integração das lojas do Xbox One e Windows 10. Você vai poder comprar jogo em um e funcionar no outro. E um dos primeiros jogos a fazer parte dessa novidade é o Pinball FX. Metal Gear Solid V The Phantom Pen sai dia 1º de setembro em duas edições. A normal e a especial, que vai custar 100 dólares, vinha um monte de cacareco, incluindo um Blu-ray com as cenas de bastidores. E outro jogo que sai também no dia 1 de setembro é o Mad Max. A Sony finalmente anunciou a data de lançamento do Morpheus em o óculos de realidade virtual do Play 4. Vai sair no primeiro semestre de 2016, mas ainda não tem preço. Aliás, a Valve também anunciou seu próprio óculos de realidade virtual, chama Vive, e vai sair ainda em 2015. O Phil Spencer, o chefão de Xbox, revelou que o HoloLens, que é o óculos de holografia da Microsoft compatível com Windows, também vai funcionar com jogos de Xbox One. E falando em HoloLens, um dos designers do óculos, chamado Mike E, foi atropelado essa semana e morreu. Boa notícia para quem desenvolve o planeja de desenvolver, hein? As engines Unreal 4 e Unit 5 agora foram liberadas para uso gratuito. Olha que legal, tem um jogo brasileiro vindo para o Xbox One. O Aritana, criado pelo estúdio paulistano do Wike, chega no console ainda no primeiro semestre. Falando em jogo indie, a Microsoft mostrou mais de 20 deles na GDC, chegando para o Xbox One. Destaque para o Might No. 9, que é do mesmo cara que criou o Mega Man. Para fechar, clica nesse vídeo aqui e assiste, porque está ficando muito legal. Um grupo de fãs está criando um live action baseado em Zelda. Aproveita, deixa o seu joinha aqui para a gente, beleza? Se vê na próxima. Tchau. Tchau.